Olá, tudo bem? Agora eu vou falar do Feeder, plataforma fantástica pra pedir feedback pras pessoas. Feeder é fantástico. Ele tem a conta gratuita que vale até certo ponto, que é boa até certo ponto, mas depois tem a conta paga. A conta gratuita você já consegue fazer muita coisa, tá bom? A equipe do Feeder é lá da Europa e eles criaram já um template WordPress que vende lá no ThemeForest e já arrecadaram mais de meio milhão de dólares vendendo esse template. Então, pode ficar tranquilo aí que a equipe do Feeder é fantástica e sabem o que fazem. O Feeder é uma plataforma que eu posso pedir feedbacks pras pessoas. Eu posso criar perguntas, vários tipos de perguntas, múltipla escolha, pergunta pra escrever, pergunta aberta. Eu posso pedir feedbacks como se fosse um teste, um quiz. E no final, eu ainda posso dar uma remuneração em dinheiro ou um presente, um arquivo, um ebook, um vídeo pra quem for até o final, quando for fazer o feedback pra mim. Muito legal isso, né? Pra você dar remuneração em dinheiro, eles são conectados com o Paypal. Você conecta a sua conta do Paypal ali, já coloca um crédito de 10, 20, 30 reais e você pode dar um real, dois reais pra quem fizer o seu feedback e até o fim, dando o feedback pra você. É muito bacana se você quer receber um feedback honesto do seu serviço, do seu produto, da sua loja. Eu já mexi na ferramenta toda, não encontrei nenhum bug. É muito bacana mesmo. E uma coisa legal é que eu consigo colocar o meu próprio domínio. Em vez de usar feeder.com barra Tony, eu consigo colocar meu próprio domínio. Tonyventura.com.br barra teste, barra quiz. Isso é bacana. Eu consigo personalizar o nome do meu domínio. Então você vai lá, pega o feeder, faz uma pergunta, faz a segunda pergunta, faz a terceira pergunta em múltipla escolha, vai fazendo diferentes perguntas, não faz um teste muito grande pra não chatear a pessoa que tá fazendo pra ler até o final. Dá uma recompensa no final do seu teste, do seu quiz, do seu pedido de feedback, do seu formulário. E aí você ainda vai captar o contato dessa pessoa. Você pode pedir um e-mail dela, um telefone e o melhor. Quando o seu formulário estiver pronto, você pode enviar pras pessoas por SMS de graça. Eles te dão créditos todo mês, dependendo do pacote que você pegar, pra você colocar os números de SMS manualmente, ou exportar uma lista, ou importar uma lista do Excel, e você envia de uma vez pra todo mundo a mensagem que você quiser no SMS, no final, o link do seu teste, do seu formulário, pra pessoa fazê-lo. Hoje, todo mundo com smartphone, basta clicar nesse link, a pessoa que receber, e fazer o teste do celular dela mesmo, preencher o formulário do próprio celular dela. O Feeder é ótimo pra você pedir feedback, dar remuneração desses feedbacks, fazer formulários, e fazer testes, quiz, pra ver a opinião das pessoas sobre um determinado assunto. Eu adoro essa ferramenta. O time deles está na Europa, eles criaram um template do ThemeForest, de WordPress, que eles já venderam mais de 500 mil dólares com esse template, e é super bem avaliado, ou seja, a equipe do Feeder é fantástica, e eles estão sempre tentando melhorar o negócio que ele faz. Eles só tem o Feeder de projeto, e esse template de WordPress, mostrando pra gente, que eles estão focados, no que eles estão fazendo. É muito bacana a ferramenta, vale muito a pena, e a ferramenta de pedidos de feedback, que eu mais gosto. Vale a pena a ferramenta testada, e aprovada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curta o vídeo, compartilhe, e use muito o Feeder, depois coloca aqui o comentário, pra dizer o que você achou, tá bom? Um beijo pra você, e até a próxima ferramenta.